Música Justiça manda apreender 22 ônibus da empresa Real Norte A ordem partiu do juiz da primeira vara cível de Rio Branco e visa cobrir empréstimo bancário não pago pela empresa A justiça começou a retirada dos ônibus ainda na madrugada 22 veículos modelos urbano e rodoviários foram guinchados na garagem da Real Norte no quilômetro 3 da BR-364 Alguns ônibus não estavam em condições de uso mesmo assim foram levados por ordem do juiz da primeira vara cível de Rio Branco Eram tantos ônibus que a justiça teve que buscar vários locais para guardar os veículos Eles vão ficar aqui até que a empresa possa pagar uma dívida bancária um empréstimo no valor de um milhão de reais O financiamento foi realizado pelo Banco Moneus A Real Norte pegou o dinheiro para comprar veículos novos Como não via quitando as parcelas, o banco resolveu acionar a justiça Na empresa, os funcionários informaram que os diretores tinham saído e ninguém poderia repassar informações A Real Norte é a maior detentora dos serviços de transportes Urbano e intermunicipal A apreensão dos veículos pode prejudicar alguns itinerários A Real Norte ainda enfrenta outro processo Na qual já existe um mandado de busca e apreensão de outros 51 ônibus na cidade de São José dos Campos, em São Paulo Música 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 Música